Quando a gente iniciou todo esse processo de internet aí, era KBPS, né? KBPS, era 64, 32 KBPS, 64... 32, 64 e 128. A discada, ela entregava, quando tu pegava uma conexão boa, 52K com modemzinho Lucent, todo mundo já ouviu falar desse Lucent. Aí tinha o S-Robotics, que era o top, era três vezes mais caro que o Lucent. E pegava ali 50 KBPS, 33,600... Então era essa a velocidade que tinha hoje. Hoje não, naquela época. Isso que a tua estrutura, a tua linha telefônica da operadora de telecom, que te entregava o telefone, tinha que estar excelente, né? Não podia ter oxidação no cabo parmetálico, aquela coisa toda. Então, pra te garantir, uma entrega de 56 KBPS, né? Com um modem... 56, raramente pegava, né? É. Com um modem... Era a noite, né? A noite. A noite era mais... Mas pegava 52, né? É. Isso é o que conseguia pegar. Eu lembro da emoção que era conectar depois da meia-noite, e conseguir baixar em uma semana, usando sempre depois da meia-noite, baixar um clipe de 50 MB de alguma banda, alguma coisa famosa que a gente gostava, usando o BeMesh e a Mule, levava uma semana inteira conectando da meia-noite às seis da manhã, pra poder baixar um clipe de música, porque a gente não tinha acesso a MTV ou alguma coisa assim. Exatamente. Não tinha tanta assinatura de TV, né? Aquela época era mais restrito, era pra poucas pessoas. E eu lembro que o início mesmo da discada foi em 96, ali que começou a parte de internet discada. Quando a gente iniciou a empresa, que foi em 2001, acho que se não me engano foi em 2003, a gente chegou até a montar lan house com internet discada, né? Botava seis computadorzinhos ali, um discando e... Um monte discando e tinha alguns serviços de proxy que a gente tinha. Quando uma máquina abria o navegador, a máquina discava, conectava na internet. Após 15 segundos, 20 segundos, sem ninguém usar, um monte de desconectava. Pra não gastar pulso, pra não salgar... A procura da internet era boa, só que o tempo de pulso, né? Que o telefone era caro. Aí o cálculo era quanto gastava telefone e quanto sobrava do que a gente cobrava de internet. Era engraçado isso, mas foi... Ali a gente começou a lidar com a parte de internet. Foi em 2002 ou 2003, né? Alguns que são moradores aqui, ao tempo, era em cima do... Ali embaixo, Dona Paula, era o nosso Cyber Café que a gente fez na época. É.